Meus amigos, temos mais uma novidade nesse ano, que vem no quesito ali de premiação, que foi, como vocês viram no título, CB300F foi eleita a Naked do ano, até 400 cilindradas. Ficou curioso? Vem comigo! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Malo, hein gente? É o seguinte, é o seguinte. Como vocês sabem, vira e mexe, eu trago cortes das lives que eu faço aqui de segunda a sexta-feira, tá? Das oito e meia até dez e meia da noite. Então, o nosso encontro aqui é todo dia de segunda a sexta-feira, beleza? Então, eu convido você aqui pra que venha participar das nossas lives, porque são lives, ó, diferentes do que você já viu aqui no YouTube, beleza? Bom, como vocês viram no título, CB300F ganhou o prêmio de Naked do ano, até 400 cilindradas, meus padrão. 400, não liga pra minha espinha não, hein? Vai lá! Mas é isso mesmo, tá? CB300F ganhou até 400 cilindradas e algumas pessoas me mandaram o link pra saber a minha opinião a respeito disso e eu fiz esse react em live. Só que na live eu fiquei um pouco alterado, porque eu não concordei um pouco com as coisas. Depois, conversando um pouco mais com os membros aqui do canal, eu resolvi trazer um vídeo com mais calma, explicando ponto a ponto pra vocês e vocês também vão entender um pouco da minha frustração quando eu vi isso daqui. Lembrando que cada premiação dessa é derivada de revista pra revista. Então, nem toda revista vai ter a mesma linha de pensamento que o próprio consumidor, beleza? E antes da gente entrar na temática do vídeo, né? Que é sobre a CB300 ter ganhado o prêmio de Naked até 400 cilindradas como a Naked do ano, eu quero deixar claro que as minhas críticas até agora foram única e exclusivamente a precificação da Honda. Eu nunca neguei que CB300 e Saara eram motos boas. Eu sempre falei que o preço não condizia, não condiz, não condiz é bom, né? Não condiz com os valores, com a ficha técnica atrelada aos valores que são cobrados dessa moto, né? Afinal de contas, CB300 em vários lugares mais de 30 mil reais e Saara já chegou pra mim relatos de, em alguns lugares do Brasil, passando até de 40 mil reais. Então, são valores bem altos pra uma linha de moto que não deveria custar tanto assim, mas são valores muito exacerbados aqui no nosso Brasil. E eu vou mostrar pra vocês agora algo inédito que eu, sinceramente, eu não tinha visto nada igual aqui no nosso mercado brasileiro. Foi uma coisa assim que quando me mandaram eu fiquei um pouco surpreso. Vem comigo aqui, ó. Bom, como vocês estão vendo, estamos aqui no site Terra, tá? Nessa plataforma. E aqui a gente pode ver, né? Que a Baixada do Amor 400 é Elite 30 Trail no moto de ouro, tá? Nós sabemos, né, que a Baixada de Trail, ela não tem nada, né? E eu sempre disse pra vocês que, pra mim, pra mim, a Baixada nunca foi nem uma Naked, né? Naked, Naked mesmo, e nem uma Trail. Pra mim, ela era mais uma Crossover, que é o intermédio ali das duas, tá? Mas entre uma Naked e uma Trail, ela é muito mais puxada para a Naked do que uma Trail, né? Por si só. Mas colocaram a Dominar 400 na categoria ali, né, de Trail. Então, a Dominar 400 ganhou no site UOL. Só que o site UOL tem uma particularidade muito bacana. E a particularidade dessa revista em questão é que, olha só que interessante, tá? No estilo moto de ouro, tradicional, premiação promovida por motociclismo, que conta com o voto dos leitores para eleger as melhores marcas de motocicleta do país. Isso mesmo, o prêmio usa a opinião popular como um importante termômetro para poder reconhecer as motos e fabricantes de maior destaque no país. Então, essa revista aqui, por mais que eles tenham colocado a Dominar 400 em uma categoria que, assim, ao meu ver, não tem nada a ver, mas por estar lá, a escolha da galera é praticamente unânime, né? É praticamente unânime que a Dominar 400 foi a moto mais bem votada nessa categoria Trail, por mais que ela não pertencer a uma categoria Trail. E por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Isso aqui mostra para a gente que, na visão popular, a Dominar 400 é uma moto de destaque aqui no Brasil, né? Pode até parecer que eu puxo muito sardinha para a bajagem, mas tá aí, o resultado das votações tá aí, não sou o único que fala isso, tá? E vocês sabem que a Dominar 400 é uma moto divisora de águas aqui no Brasil, temos nenhuma moto que chega perto desse nível de tecnologia. Então, eu estou esclarecendo isso aqui agora, né? Quando tem a visão popular, a história muda, beleza, Padua? Então, agora a gente vai voltar na revista Duas Rodas, aonde que saiu essa matéria. Vem comigo aqui agora. Como vocês estão vendo aqui, já estamos, né? Na revista Duas Rodas, aonde a moto do ano foi eleita através dessa revista aqui. A gente pode ver, né? Que tem a PNG, né? Que é a Ducati. E várias motos aqui no cartaz aqui dessa revista em questão. E a festa de divulgação das vencedoras, sob o comando Felipe Tito, Leandro Melo e Marcio Saldanha, contou com a presença de empresários, executivos e colaboradores das principais marcas do Brasil, tá? E eles avaliaram 30 motos, só que não especificaram quais são essas 30 motos que avaliaram aqui. E lançadas entre 22 de outubro e novembro de 2023, tá? Que foram avaliadas por jornalistas especializados e influenciadores, fechou? Então, aqui você pode ver que não é, aparentemente, né? Não era qualquer pessoa que estava lá. Afinal de contas, são profissionais do meio, né? Que avaliaram todo esse aparato de moto que estava lá. Então, olha isso. Foram dois dias de testes na pista da Fazenda de Capoava, onde, após pilotarem os modelos, os jurados aplicavam notas de 5 a 10 para motor, freio, suspensão, agilidade, conforto, design e custo-benefício. Custo-benefício, que na minha opinião, devia ser o termômetro principal nisso daqui. E descendo aqui embaixo, a gente pode ver que a Naked ia ter 400 cilindradas eleita por essa revista foi a Honda CB300F Twister. Cara, assim, na moral, tá? Na moral, sem querer desmerecer o trabalho de ninguém, mas isso aqui claramente não colocaram o Dominar 400 para competir na categoria Naked, tá? Na revista Duas Rodas. Ah, mano, mas os caras são especialistas. Eles não iam colocar uma moto que não é de uma categoria para concorrer. Tá, são especialistas, né? Mas para fazer essa votação, não colocaram o Dominar 400, mas para fazer vídeo, colocaram. Vem comigo. Ó, isso aqui que vocês estão vendo, são um trecho, tá? É um trecho de um dos vídeos dele, onde que pegaram a comparação. Da CB300, FZ25 e além no meio, tá? Dominar 400. E olha a categoria que eles discriminaram a Dominar 400. Categoria Naked, tá? E isso, como vocês podem ver, foi do mesmo canal. Duas Rodas. Isso aqui foi um print tirado de um frame do vídeo. Então, eles mesmos, para fazer um vídeo, né? Ali, um vídeo de review, por assim dizer, eles colocaram a Dominar 400 na categoria Naked, tá? E, então, não faz muito sentido esse critério que eles usaram aqui agora para fazer essa votação. Outra coisa que chama muita atenção também, que se eles tivessem feito, que nem a outra revista, colocado a Dominar na categoria Trail, a Dominar, com toda certeza, ela tinha ganhado também. Porque, convenhamos, até hoje, né? Principalmente no mercado agora, nesse último ano, não teve moto melhor que a Dominar 400 lançada no Brasil. e a Dominar 400 não ganhou como nenhuma categoria, segundo essa revista aqui. Só que eles não colocaram na votação a Dominar como uma Naked, mas no vídeo de review, colocaram a Dominar como uma Naked, né? Beleza. Só que no vídeo, na categoria Trail, olha a moto que eles colocaram como moto do ano. Pasmem. Essa aqui é a Trail do ano, segundo a revista Duas Rodas. Nada contra a moto. A moto é boa, sim. É espetacular. Beleza. Só que, de longe, não foi a melhor Trail do ano, gente. Pelo amor de Deus. Nós sabemos, né? Que a Royal Enfield são motos espetaculares, com qualidade muito boa. Mas, de longe, não é o melhor motor. De longe, não é a melhor suspensão. De longe, não é o melhor design pra muitas pessoas, né? Porque na categoria Trail, geralmente, esse design não é o preferencial pela maioria das pessoas, tá? Então, assim, tem umas coisas aí que não batem. Tá esquisito, tá ligado? Tá esquisito demais. Uma moto que eu acho que faria mais sentido, mesmo que não quer pôr a Saara, por exemplo. Não quer pôr a Saara, beleza. Mas, colocasse uma moto, então, que fosse mais condizente com essa categoria, que é o caso da NH300. Aí, tem muita gente que falou pra mim, mas a NH300, ela não é uma Trail. Ela é uma crossover. Será, padrão? Mas que o escapamento da NH300 seja mais baixo, né? E dê essa impressão de uma crossover, né? Uma moto mais estradeira. Ela tá registrada como uma moto Trail aqui no Brasil. NH190 também é uma moto Trail. Então, pra fingir registro da moto, ela é uma moto Trail. Então, no mínimo, ela tinha que entrar nessa competição também. Lógico que nós não sabemos quais são as motos que entraram na competição, quais foram os critérios que eles usaram pra votar. Mas, como vocês viram, não são qualquer pessoa, né? São profissionais gabaritados do meio que estão lá. Ou é de duas homens. Ou nós, que não sabe de nada, entendeu? Ou é a gente que não sabe de nada. Ou eles que sabem demais, entendeu? Porque como é que coloca uma Scrum 411 como Trail do ano? Eu não entendo, tá? Nada contra. Cada um tem o seu modo de pensamento. Mas, claramente, tinha motos melhores que foram lançadas nesse espaço de tempo, tá? Pra quem se pergunta, esse critério levou as motos que foram lançadas de novembro até dezembro. Não, de dezembro de 2022 até novembro de 2023. Então, nesse espaço de tempo, teve motos melhores que a Scrum, né? Lançadas aqui no Brasil. Afinal de contas, a Scrum nem teve esse boom todo de vendas. Pra muitas pessoas, foi um flop lascado a Scrum 411. Então, assim, eleger a Scrum como Trail do ano, sei lá, velho. Tá meio esquisito, né? Outra coisa também que tá esquisita é a CB300 também, que ficou meio... Ficou meio... Sei lá, eu não tô querendo dizer nada. Vocês tirem a conclusão, mas eu tinha que trazer esse vídeo aqui mais reflexivo pra vocês. Porque, sei lá, velho. Eu, quando eu olho isso daqui e olho isso daqui, eu não... Sei lá, eu... Eu fico meio... Eu fico meio perplexo. Porque, pra fazer vídeo comparativo, colocaram o Dominar 400 como Naked. Naked, né? Categoria Naked. Aí, pra fazer uma votação, os caras colocam a CB300 como Naked até 400 cilindrados. Moto do ano? Meu Deus do céu. Isso aqui... Isso aqui tá esquisito. Mas, nem tudo, né, pra Dominar 400 ficou ruim, né? Afinal de contas, pra não ficar tão na cara assim, eu acho que foram lá e deram ela como destaque do ano. É lógico que essa moto era destaque do ano, né? Foi o destaque do ano. Mas, no mínimo, tinha que ser sido a Naked do ano. Porque, claramente, essa moto, muito longe de ser uma Trail, mas é o mais próximo de uma Naked que temos. E como que essa moto ficou atrás dessa moto? Explica pra mim. Eu acho que a CB300 só ganha da Dominar 400 em questão de mobilidade, por ser uma moto mais leve. De resto, a Dominar 400... Explica pra mim, gente. Comenta aí pra nós. Comenta, tá? Comenta aí que eu vou ler todos os comentários de vocês. Eu leio, tá? Eu sei que eu tô atrasado nas respostas de comentário. Mas eu leio. Eu vou começar de novo a responder, porque essa última semana foi muito corrida pra mim. Mas eu vou responder todo mundo. Comenta aí o que vocês acham disso, por obsequio, tá? Que eu vou dar um coraçãozinho e vou responder vocês, beleza? Eu, assim... É que nem eu disse pra vocês. Eu não quero insinuar nada aqui. Mas que tá, no mínimo, esquisito. Tá, no mínimo, esquisito isso aqui. Vocês têm que concordar comigo, né? Tá, no mínimo, esquisito. Então, eu queria também pedir desculpa às pessoas na live que são rondeiros, tá? Que tem uma CB300. Nenhum momento eu falei que a CB300 é uma moto ruim, tá? Você sabe que eu dou a minha opinião baseada no que eu acredito, isento de sentimento. Eu sei que tem muita pessoa que tem uma moto da Honda, principalmente a CB300. Eu respeito a opinião de vocês. Eu sei que muitas pessoas ficaram tristes com o que eu falei na live, né? Mas eu fiquei indignado quando eu vi isso aqui, cara. Eu não falei nada demais, tá? Só que eu sei que algumas pessoas ficaram tristes comigo. Principalmente, né, pessoas que já me acompanham. E são rondeiros, tá? Isso é normal. Peço desculpa mais uma vez. Mas é isso, gente. Gente, vocês sabem o que eu falo, o que eu acredito, tá? E acredito que muitas pessoas se achegam no meu trabalho, né? Chegam e ficam no canal porque acreditam no que eu falo, tá? E sabem que eu não fico passando pano pra ninguém. Quando eu vejo uma coisa dessa, pode ser a revista mais famosa do Brasil, pode ser quem for. Eu vou falar, né? Afinal de contas, ainda temos liberdade pra falar na internet. Então, eu tô aqui pra expressar a minha indignação com essa premiação porque não faz sentido, beleza? Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau.